Anderson mostra o resultado dos procedimentos no rosto e no pé. A bala continua alojada e deve ser expelida pelo próprio organismo. Foi inserida uma placa de titânio no rosto e seis pinos no nariz. A abordagem do soldado e toda a agressão foram registradas pela câmera de segurança da loja de conveniência. As imagens falam mais do que eu. Todo mundo viu. Vocês tiram as conclusões pelas imagens. Não vai ser eu que vou dizer, não vai ser eu que vou julgar. Eu quero só que a justiça seja feita. O segundo envolvido na agressão foi ouvido no sexto distrito policial. A advogada de Bruno Olavo Lindoso não autorizou imagens do suspeito. Ele é o que aparece em dois momentos. Logo após o soco, virando a vítima de lado e dando a rasteira no servidor público. A advogada afirma que Bruno, que é formado em enfermagem, tentava ajudar. Quando ele já viu, já viu a situação do rapaz no chão, deitado, com muito sangue, sangue na boca, sangue no nariz, correndo o risco de ser sufocado. E como ele tem formação como enfermeiro, ele se prontificou a fazer o procedimento de broncoaspiração, para ele não broncoaspirar, ele vira o rapaz, coloca o rapaz de lado para o sangue descer, porque ele estava inconsciente nesse momento, e ele volta e retorna e fala com o policial. O delegado que investiga o caso disse que ele vai responder como coautor das agressões. Ele continua respondendo como coautor, embora isso, aquela rasteira, ao nosso ver, foi aplicada com excesso. Ele poderia ter batido a cabeça no solo e sofreu um traumatismo craniano, e até mesmo ia a óbito. Então, foi com excesso que ele aplicou. Aquele momento que ele disse que era para conter, ele aplicou com excesso. As investigações seguem agora para saber se outras agressões também ocorreram no mesmo dia, mas em outros locais. Saíram do Costa Rodrigues, foram a dois bares, um situado atrás do supermercado marcial do Coatrac, e o segundo no Tô Trabalhando, que fica na venda que dá acesso ao Coatrac. Lá, nesse bar que eu tô trabalhando, o Soldado da Luz, ele se envolveu numa situação em que ele considerou que uma pessoa estava olhando para ele de forma, encarando. Ele considerou o formato daquele olhar, encaradou uma intimidação e achou suspeito, e resolveu sozinho fazer abordagem desse indivíduo. Então, houve um início de tumulto, que logo foi contornado pelo outro policial, e a partir desse evento, que já foi por volta de duas horas do dia 24, que é o dia que vai acontecer o evento, ele decidiu, inclusive, deixar o local logo após essa circunstância. Eu perguntei se houve disparo de arma de fogo, ele negou, disse que não houve nenhum disparo lá, pelo menos que ele tenha presenciado, ouvido, e ele estava junto. Essa informação vai ser checada no estabelecimento, para saber se realmente esse evento aconteceu, para esclarecer as circunstâncias.